E aí a gente já viu quais são os processos de um treinamento. Eu planejo, eu executo, eu avalio. Como que eu vou planejar? Eu falei do início lá que nós temos um planejamento, um planejamento X que nós temos que atingir. Se eu tenho um planejamento X, na segunda-feira eu tenho um conceito a ser dado, na terça-feira eu tenho um conceito a ser dado, enfim. Isso no planejamento mensal a gente consegue distribuir os nossos conceitos a serem trabalhados. Dentro desses conceitos a serem trabalhados, eu preciso ter ferramentas para conseguir executar isso. Então vamos lá. Se, por exemplo, eu tenho um conceito de pressão a ser realizado na segunda-feira, primeiro eu preciso observar o que foi feito no sábado e domingo. E aí partindo mais uma lógica de periodização, nós vamos prestar atenção em relação ao volume, a densidade do treinamento, a carga, enfim. Independente disso, nós precisamos atingir o objetivo principal. Vamos supor que nós não tivemos jogo no fim de semana e aí eu vou fazer um conceito de pressão na segunda-feira, hipoteticamente, ou num dia específico, numa quarta, enfim, qualquer dia. Nós não estamos falando da periodização em si, nós estamos falando do treinamento, da montagem do treinamento. Para eu planejar um trabalho de pressão, e aí eu particularmente parto da linha do princípio das propensões, que é o quê? Nós darmos uma carga maior, e aí carga entende-se no sentido de um contexto maior para aquilo que eu quero como objetivo principal. Então, se o meu objetivo principal é a pressão em si, peguei um conceito aleatório, eu quero trabalhar pressão. A minha propensão, ela precisa ser trabalhada de maneira contextual em todo o treinamento, desde o aquecimento, aliás, desde a minha didática inicial, e aí nós já vamos falar na questão de montagem estrutural do treino, eu preciso ter uma montagem de um treinamento, eu preciso ter a abordagem inicial, a conversa inicial que eu tenho que ter com os meus atletas, ela já tem que direcionar para esse objetivo principal. Então, se eu quero trabalhar pressão, eu já vou partir de uma linha conceitual naquilo que eu quero, eu vou dirigir, direcionar os meus atletas para o conceito principal, que é a pressão. Vejam, se eu trabalho no ambiente de jogo, obviamente eu vou ter questões que não sejam só pressão, eu vou trabalhar com essa questão contrária, as diferenças em relação ao jogo, porque ele vai me demandar isso, que eu vou ter outros conceitos inseridos a não ser pressão. Porém, a minha ênfase é na pressão, e aí eu preciso manipular isso de alguma forma. Como que eu vou manipular? Através de regras, através do número de jogadores, através daquilo que eu tenho como abordagem, e isso vai me dar um conceito daquilo que eu quero como objetivo principal, que é a pressão. Então, uma regra simples, que nós vamos pormenorizar. Se eu quero trabalhar pressão, obviamente eu quero que o meu time tenha uma atitude forte em relação a diminuir tempo e espaço do adversário. Isso é um conceito de pressão simples. Se eu quero diminuir tempo e espaço, eu preciso colocar uma regra que atinja esse objetivo. Então, um exemplo. O adversário, três segundos com a bola no pé, ele soma um ponto. Uma regra de pressão, para que eu diminua tempo e espaço do adversário. Porém, vão estar acontecendo outras manifestações dentro do jogo, da qual não somente há pressão. Uma equipe vai estar trabalhando a bola num processo de construção, por exemplo. Quero bloco alto. A equipe vai sair num tiro de meta, você coloca uma regra de passe rasteiro, para você conseguir ter a pressão, e aí você consegue estimular esse ambiente de pressão na sua equipe. Seja ela na equipe A, na equipe B, equipe C, enfim. Todos devem vivenciar esse tipo de ambiente. As propensões das quais eu falei, ela vai no sentido de direcionar aquilo que eu quero desde o início. Então, a minha abordagem inicial, ela já tem que ser em relação a isso. Passou a abordagem inicial, eu já tenho a questão dos subprincípios, que eu pego muito essa linha também da periodização tática, que ajuda muito. Trabalhar o modelo de jogo desde o aquecimento, que aí é o sub do subprincípio. E aí é uma escolha muito particular, individual, da comissão técnica. Se você quer um ambiente já criado em relação ao aquecimento do sub e do sub, trabalhando o conceito de pressão. Naturalmente, isso vai acontecendo durante a sessão. E aí, o fechamento da sessão, ela tem que ser dentro de uma abordagem da pressão. Pronto. Durante o dia todo, numa sessão, eu já consegui traçar o planejamento daquilo que eu tinha como objetivo principal. Isso é uma montagem de um treino, de um conceito específico da qual eu quero. Seja ela num jogo conceitual, num jogo específico, e aí traçando na linha da periodização de jogo, num jogo específico, contextual, enfim, vão ter várias linhas de jogos. Ou, propriamente, num próprio jogo que não tenha fim nele mesmo, que eu somente trabalho as questões estruturais do jogo, enfim, aí é uma escolha particular da comissão técnica, daquele objetivo que o treinador tem como um todo. E aí, só pra gente fechar esse assunto, e aí, na questão estrutural, né, levando um pouquinho pra linha de organização do treino. Eu preciso ganhar tempo no meu treinamento. Se eu preciso ganhar tempo no meu treinamento, eu preciso deixar tudo montado. Questão de organização. Chegar 40 minutos antes do treinamento, deixar todas as estruturas montadas. Então, deixar o subprincípio montado, deixar o princípio montado, deixar o trabalho de 11 contra 11 montado, que seja, né, mas que você tenha ferramentas dentro do campo, dentro da sua estrutura, pra que você manipule o treino de maneira mais organizada e ágil o mais possível, né, porque o tempo é curto em relação aos jogadores que precisam se recuperar, pra ter um sistema de recuperação grande pro próximo dia. E aí, essa questão da agilidade do treinamento, ela vai ajudar muito. E a questão de organização. Pra gente atingir, só pra gente fechar o treinamento, pra gente atingir um bom treinamento, a gente precisa ter um bom estado de jogo. O que é o estado de jogo? É aquilo que você cria pra que os atletas tenham uma boa atitude em relação ao jogo, né, pra que eu realmente entre no ambiente de querer ganhar o jogo. O treino, ele não pode ser levado somente pelo treino. Tem aquela máxima, né, que treino é treino, jogo é jogo. E eu, a gente já pensa de outra forma. Treino é jogo e jogo é treino. Se eu tô jogando, eu tô errando, eu tô acertando, e nesse processo de assertividade e erro, eu tô fazendo meu processo de treinamento também. Então, a gente tem que levar o nosso treinamento em relação a um jogo. Porque isso que vai me dar jogadores mais competitivos, vai me dar jogadores mais formados, e no ambiente profissional, vai me dar jogadores que vão conseguir trazer os três pontos do fim de semana. E aí, traçando essa lógica do estado de jogo, como atingir essa lógica, esse estado de jogo? Isso vai depender muito da tua didática, da forma que você manipula, as regras que você manipula, o número de jogador que você coloca. Porque não adianta você colocar cinco contra cinco com uma dimensão de um meio campo, né? Por mais que você busque um sistema energético específico, uma capacidade aeróbica, enfim, você não vai atingir um estado de jogo específico para aquilo que você quer. E aí, naturalmente, você não vai ter a atitude que você quer dos atletas e o estado de jogo esperado, tá? Então, você tem que saber manipular essas situações. Para fechar, uma ferramenta muito interessante é a pontuação durante a semana, que é algo que, especificamente, eu tenho aderido e tem dado muito certo. Que é você pontuar durante a semana os jogadores que mais ganharam. E aí, no final da semana, isso serve como critério de convocação e até como ambiente de jogo também para os atletas. Falar, pô, eu pontuei mais durante a semana, né? Esses pormenores são algo que eu tenho como ferramenta minha. Mas só para vocês entenderem, cada um cria a sua como uma ferramenta para a gente atingir bem a lógica de jogo específica daquilo que a gente quer, tá bom? Então, essa é mais uma dica aí em relação ao planejamento e o treinamento. Os pormenores e os outros assuntos, a gente vai criando os outros vídeos e vocês vão acessando e tendo conhecimento em relação a isso, tá bom? Obrigado pela atenção. Siga o nosso canal no Instagram, que é o Latatica, arroba Latatica Oficial. E no YouTube também, o Latatica, a gente também está colocando os vídeos lá. Podem acompanhar o conteúdo por lá. Valeu? Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.